Então, esse entendimento, nós vamos ver no texto do Bob, como na comunicação significativa a criança se apropria do que lhe causa angústia. Ela elabora e está sob domínio do gesto espontâneo. Então, esse é o lugar onde ele se apropria do acontecimento terapêutico. Então, vamos ver, vamos pensar um pouco no caso Bob, né? O Unicote recebe pai, mãe e filho e na mesma sessão, ele... Bom, esse sempre é o meu entendimento do texto, tá bom? Fora os nossos equívocos de entendimento de tradução, de leitura, vai passar pelo meu subjetivo. Então, eu vou falar da minha leitura do texto, tá bom? Então, o Bob é recebido por uma sessão de 45 minutos. E o Unicote, ele está no lugar do terapeuta, mas quando ele entra para fazer o jogo do rabisco, ele entra como pessoa e a criança como pessoa. Então, nesse momento, nós estamos de igual para igual. Nós estamos numa sessão com o paciente como humano, como a constituição do humano. Então, o Unicote começa um rabisco, o menino faz um rabisco, o Unicote faz outro. No momento seguinte, o Unicote toma a iniciativa, faz um rabisco, o menino responde, e aí ele aponta para a dificuldade de linguagem do menino, e ele vai vendo que um elemento importante que aparece é o olho. O menino começa a desenhar olho nas figuras, e ele vai internamente anotando e não interpretando. E um dos contextos que ele traz, eu estava lendo um texto do Caesque sobre o intermediário. Intermediário, espaço potencial, o que vai, o que nós temos como mundo interno constituído, o que existe como mundo externo, e como a gente articula o interno e o externo. Então, em momentos de ruptura, de crise, o que você tem é uma profunda desarticulação entre a experiência traumática externa, você passou por uma situação violenta, digamos um assalto, isso causou um mal-estar violento interno, e como é que você elabora, metaboliza e simboliza, e faz um campo intermediário entre esse acontecimento externo e o acontecimento interno. Quer dizer, toda pessoa agora, todo ser humano vai ligar ameaça para mim e o pessoal, a pessoa passou por isso, e no primeiro momento ela fica nesse estado. Então, esse campo intermediário, ele articula o desarticulado. O sonho, o Freud, ele vai articular a vigília e o sono. E esse campo intermediário, como os nossos sonhos, ele é cheio de vitalidade. E essa vitalidade libidinal, que permite este trânsito, e esse trânsito dos objetos transicionais, entre o de dentro e o de fora, que vai abrir o campo simbólico, que é a chupeta, a fraldinha, que simboliza a mãe, ela é de fora, ela é de dentro, e com aquela fraldinha, o bebê pode bater, pode pôr na boca, pode esticar, pode se aconchegar. E aquele cheiro que tem a fraldinha, os aspectos sensoriais, eles vão constituir essa questão importante do objeto transicional, que vai ser a base da formação dos símbolos e da cultura. Então, o Unicorte começa com o Bob a se conectar qual é o movimento do simbolismo da criança, procurando juntar o de dentro e o de fora, quais os elementos que vão aparecendo. Então, essa questão do intermediário. Outra questão fundamental, que eu estou atenta para a clínica, depois que eu li consultas terapêuticas, e comecei a perceber o meu processo terapêutico, então assim, quando eu escolhi fazer terapia com o André, que é da biodinâmica, eu pensei, alguém me indicou, eu pensei em fazer com ele, era em outubro. Eu fui fazer terapia em maio. Até lá, eu fiz muita terapia com ele, sem ter ido. De alguma forma, ele se tornou um objeto transicional, um bom objeto dentro de mim. Então, quando eu chego para a primeira sessão, e quando o nosso paciente chega para a primeira sessão, ele vem repleto de esperança, que é o oposto de desespero, onde você não espera nada. Então, o paciente, o Bob, ele chega cheio de esperança num lugar onde ele vai encontrar o bem-estar, a cura, mesmo que ele não o nomeie desse jeito, quando eu vou numa primeira sessão, o Unicórcio diz que nunca tem tanta potência as outras sessões quanto a primeira. Então, eu procuro abrir o máximo do espaço na primeira sessão, escutar o máximo, e tentar afinar com o paciente qual é a questão básica que o traz para a terapia. E se a gente chega nesse ponto, é um lugar de primeiro conforto, de primeira esperança, base do qual, na qual, nós vamos estar trabalhando. Vai ser o fio condutor do nosso trabalho. Então, o Bob chega excitado, ansioso e cheio de esperança para o que vai se passar lá dentro da sessão. E aí começam, então, os jogos de rabisco e aí aparece o fantasma, o Unicórcio desenha a lua e o menino fala a partir do Raptidamp, que é a história do ovo que anda em cima do muro e é uma cultura inglesa e o ovo anda em cima do muro e ele pode cair e se esborrachar. Então, o Raptidamp, ele traz para o Unicórcio a imagem da desintegração. E o Unicórcio vai internamente anotando aqui. Um outro elemento importante que ele traz é quando o menino fala de labirinto. que ele diz, bom, o labirinto fala da fala de desorientação. Ele vai lendo através dos desenhos que o menino está falando da falha ambiental. Está falando da confusão do menino, da desorientação no tempo e no espaço e como andar pelo labirinto com o pai trouxe uma grande angústia, um caminho onde você se perde. que ele faz. Então,